Muito bem, meus amigos, depois desse período cansativo, exaustivo e trabalhoso das eleições municipais, rodando aí diversas cidades para ajudar a eleger os nossos candidatos do Movimento Brasil Livre, que, aliás, teve uma vitória histórica. Nós nunca estivemos tão forte ao redor do Brasil, especialmente no Nordeste, mas também no Sul e no Sudeste. A gente teve vitórias significativas, algumas derrotas, é verdade, mas, de todo modo, o saldo é positivo, o movimento cresceu, o movimento ganhou força, o movimento ganhou capilaridade. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a cada um de vocês por terem apoiado, votado nos candidatos do MBL e ajudado que a gente estivesse, nunca estivemos em tantos estados, especialmente em tantas capitais. E eu estou fazendo esse vídeo aqui não só para falar do MBL, mas também do cenário do Brasil, do vareio, da surra que o PT tomou, da vitória da direita e da vitória do Centrão nessas eleições e dos nossos projetos para o futuro. Não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e lembrando também que nós estamos aí com o Clube MBL, que bateu o recorde de inscrições agora nesse período eleitoral, para você que quer receber notícias em primeira mão dos bastidores de Brasília, dos três poderes, coisas que a imprensa noticia meses depois, a gente já manda muito antes para vocês. Primeiro, quero falar de Movimento Brasil Livre. Nós elegemos aí diversos candidatos, eu estou aqui com a lista para falar para vocês. Pela primeira vez, temos uma vice-prefeita, a Juliana, da cidade de Meridiano, que venceu as eleições, fez um trabalho brilhante na cidade, aliás, foi a cidade que proporcionalmente é o mais subvotado em 2022, graças ao trabalho da Juliana e agora ela está tendo reconhecimento de todo esse trabalho ao longo dos anos como vereadora, vencendo as eleições para vice-prefeito. Tivemos aqui no interior de São Paulo grandes vitórias com o Bruno Zancheta, eu sempre falo Zancheta, mas é o Bruno Zancheta, na cidade de São Carlos, o Ítalo na cidade de Sorocaba, um quadro histórico aí do Movimento Brasil Livre, está há muitos anos e foi o segundo mais votado na cidade, teve mais de 10 mil votos, salvo engano. A Luana, que é um quadro novo do Movimento Brasil Livre em Minas Gerais, venceu na cidade de Chapada Gaúcha, sua primeira eleição e já vencendo com a votação expressiva. E vamos falar da nossa expansão para o Nordeste. Pela primeira vez, o MBL tem candidatos eleitos no Nordeste do país e nas capitais do Nordeste. Faustino, em Natal, teve uma grande vitória, numa eleição muito difícil, com muita compra de voto, com muito voto de máquina. Ainda assim, ele conseguiu ter um voto ideológico numa campanha enxuta, numa campanha barata, uma vitória num estado em que você tem diversos prefeitos, vereadores, petistas. Ele consegue ainda se sobressair, apesar de todas as ameaças. No dia seguinte da sua vitória, o Faustino já recebeu aí uma intimação da Polícia Federal, já começa a perseguição política e ele sequer assumiu o mandato, mas eu não tenho a menor dúvida de que ele vai matar no peito isso daí, vai lidar muito bem e vai fazer um excelente mandato aí em Natal, porque ele tem um futuro político muito grande pela frente. O nosso querido Matheus Batista em Joinville, Joinville, eu lembro, eu estive em Joinville e falei, pô, o pessoal aqui tá meio desanimado, tá com a cabeça pra baixo, por quê? Vocês têm um dos melhores candidatos, um dos melhores quadros do Movimento Brasil Livre, estão num estado que, historicamente, tem dado vitórias pra direita, numa cidade, especialmente, que dá vitórias pra direita, numa cidade, a maior cidade de Santa Catarina, maior até do que a própria capital, e agora nós temos aí um dos melhores quadros do MBL, eleitos Matheus Batista em Joinville. Sandro, em Salvador, Salvador, meus amigos, olha, na Bahia, o estado mais petista do país, numa cidade com uma eleição muito difícil, que é a cidade de Salvador, com muitos candidatos, com muita concorrência, o Sandro conseguiu entrar, e entrar muito bem, com uma votação muito grande, vai entrar já grande na Câmara dos Vereadores, também outro que sofre muita perseguição, teve que fazer campanha com colete à prova de bala, já chegou a ser levado até pra delegacia, detido por capangas ali do vice-governador, foi candidato a prefeito, foi derrotado na cidade de Salvador, então o Sandro tá assumindo aí o mandato também, vai fazer um trabalho brilhante. A nossa querida Amanda Vitorazo, aqui em São Paulo, fiz até um discurso, depois a gente foi pro bar beber, comemorar as vitórias do MBL, fiz um discurso aí falando sobre a energia mágica que tem em torno da Amanda, que eu só vejo ao redor dos protagonistas de anime, quem quiser assistir esse discurso, eu deixei aí no meu Instagram. Nosso querido Russo, Russo que trabalhou no meu gabinete, fez assessoria de imprensa pra coordenação nacional do Movimento Brasil Livre, venceu a candidatura pra vereador em Pozo Alegre, com uma campanha também brilhante. Bétega em Curitiba também teve uma grande vitória, o maior evento de campanha dessas eleições que eu tive presente foi o do João Bétega em Curitiba, não à toa ele teve uma votação tão grande, outro quadro excelente do Movimento Brasil Livre, que não tenho dúvida que tem um grande futuro aí no estado do Paraná, tendo essa vitória muito grande em Curitiba, Bétega, que tinha perdido as eleições em 2022, ficou por pouco, não entrou por deputado estadual, por causa do partido que não fez a cadeira, dessa vez ele conseguiu ter uma votação, o partido fez cadeira, que ele próprio fez a sua cadeira, não dependeu de ninguém, então foi uma coisa, uma eleição muito boa, uma vitória muito legal pra gente comemorar. Nosso querido Pedro Duarte, no Rio de Janeiro também, fez uma campanha muito arrumada, muito organizada, das campanhas mais organizadas e bem estruturadas que eu vi no Brasil inteiro, um quadro técnico que fez um mandato de excelência, que agora, sem dúvida nenhuma, entra com muito mais força no Rio de Janeiro, pra continuar o seu trabalho. Nosso querido Paulo, da cidade de Cruzeiro, que agora vai enfrentar outra eleição, Cruzeiro, que nós aprovamos como a capital, né, nacional da Revolução Constitucionalista de 1932, bolo turístico, por causa dessa data, e que agora a gente tem o desafio de eleger o Paulo aí pra presidência da Câmara dos Vereadores de Cruzeiro aí no interior de São Paulo. Por falar interior de São Paulo, temos também o Tomazini, de São Luís do Paraitinga, cidade de Carnaval. Nós estivemos fazendo campanha também, e ele é outro que vai enfrentar o desafio de disputar a presidência da Câmara Municipal e vai contar com todo o nosso apoio, toda a nossa força pra isso. E o nosso querido Lucas de Ibiúna, né, também fez um excelente trabalho, um trabalho social muito forte, né, na cidade, com a minha ajuda, com a ajuda de emendas, de doações de salário, e agora a gente tá elegendo um representante na cidade. Mas, bom, vamos falar sobre também a derrota do PT, que não ganhou, como eu já vinha dizendo o ano inteiro pra vocês, estava se desenhando uma derrota grande pro PT e pras esquerdas, de maneira geral. PDT, por exemplo, é o partido que mais perdeu nessas eleições, né, que mais saiu derrotado. PT, com a presidência da República e o Governo Federal, conseguiu ficar de fora de absolutamente todas as capitais, e mesmo a sua principal aposta, Guilherme Boulos, na cidade de São Paulo, eu não tenho a menor dúvida de que vai perder, e vai perder feio, que nós vamos trabalhar bastante nesse segundo turno pra derrotar Guilherme Boulos aqui na cidade de São Paulo, já com a nossa vereadora eleita, Amanda Vettorazzo. Então, mesmo nos lugares em que o PT fez aliança ali pra vencer, ainda assim, das suas principais apostas, um grande fracasso, uma grande derrota pro PT. O maior partido, o maior vencedor, o PSD, que saiu aí com 882 prefeituras. Depois, o MDB, com 856 prefeituras. MDB, que historicamente sempre foi o partido que mais teve prefeituras, dessa vez foi pela primeira vez derrotado pelo PSD. O PP, com 748 prefeituras. União Brasil, com 585 prefeituras. O PL, de Jair Bolsonaro, com 512 prefeituras. Depois, vem o Republicanos, com 436. O PSB, com 312. O PSDB perdeu 250 prefeituras. Agora tá com apenas 273. E o PT conseguiu ter menos prefeituras que o PSDB. E olha que o PSDB perdeu 250 prefeituras. Passou vergonha aqui na cidade de São Paulo, com a votação pífia do Datena. Sempre começava em primeiro nas pesquisas, quando saía pro Senado, quando saía pra prefeitura. E desistia. Era melhor ele ter desistido antes, porque dessa vez saiu pelo PSDB. Aliás, uma grande vergonha o PSDB ter descido tanto nível, a ponto de lançar o Datena pra prefeitura de São Paulo. Teve uma votação aí, acho que de 1%, 1 e pouquinho por cento. Uma mais absoluta vergonha. Teve, acho que até vereador, que teve votação maior do que o Datena. Mas ainda assim, o PT conseguiu, com a presidência da República em mãos, sair pior dessas eleições do que o PSDB. E agora, meus amigos, toda essa eleição vai servir como alicerce pra uma outra disputa fundamental pro futuro do nosso país. A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Vou jogar muito aberto e ser muito transparente aqui com vocês. Não vou iludir, dizer que a oposição tem alguma chance de eleger um presidente da Câmara dos Deputados. Não. Qualquer candidatura da oposição vai ser só ou pra marcar posição ou pra fazer firula. A disputa tá entre um candidato do Centrão abençoado pelo governo Lula ou um candidato do Centrão sem a bênção do governo Lula. E, óbvio, que nesse cenário eu prefiro um candidato do Centrão sem a bênção do governo Lula. Porque a gente sabe o que aconteceu da última vez que o governo petista apostou num candidato à presidência da Câmara e perdeu. Elegeu Eduardo Cunha, que acabou, no final das contas, pautando o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Dessa vez, a disputa tá diferente, porque o PT não vai ter uma candidatura própria, não vai ter o nome do próprio PT, mas pretende abençoar ao que tudo indica o nome aí de Hugo Mota pra presidência da Câmara dos Deputados. Mas, de todo modo, essas eleições dão um grande sinal de fraqueza pro governo Lula, né? Tirando eleitores, deputados federais, né? Da base do candidato à presidência da Câmara que tem a bênção do PT, que tem a bênção do governo federal. Isso aí é fundamental pra gente conseguir impor derrotas ao governo Lula. Eventualmente, quem sabe, né? Até o impeachment, se tiver uma deterioração da situação política do governo na Câmara dos Deputados, com uma derrota grande pra presidência da Câmara, pode ser, se a gente elege um candidato do Centrão que ganha a eleição sem o apoio do governo, a situação do governo fica muito ruim, muito feia, e excelente pro Brasil, e excelente pra nós. E essa eleição municipal, sem dúvida nenhuma, estrutura melhor candidatos que não tenham o apoio do governo e dificulta ainda mais o governo que já estava com dificuldades pra aprovar projetos na Câmara dos Deputados. Agora, depois dessas eleições municipais, com esse resultado vergonhoso, sendo o Guilherme Boulos o candidato que mais gastou nessas eleições, se não me engano, foram 46 milhões de reais, foi o candidato que mais gastou e ainda assim quase ficou de fora do segundo turno nas eleições de São Paulo. Ou seja, o PT já não teve candidatura própria, já teve que mandar 30 milhões de reais pra um candidato que não era deles. E ainda assim, o cara sofrendo pra ir pro segundo turno e com uma rejeição que tudo indica que vai ter uma grande derrota, até uma derrota pior do que a que ele teve pra Bruno Covas em 2020, agora a derrota do Boulos deve ser ainda pior em 2024, apesar dele já estar mobilizando o apoio da Tabata Amaral, certeza sim que boa parte dos eleitores da Tabata não vão querer votar no Guilherme Boulos. Então, a gente vai continuar trabalhando, vocês podem ver que eu já estou aqui de camisa e gravata, eu gravo esse vídeo e parto diretamente pra Brasília e nós já teremos novas sessões. Na Comissão de Constituição e Justiça, pauta importante de limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal, que eu já venho defendendo, discursando e trabalhando dentro da CCJ pra aprovar há muito tempo, vocês podem ver o histórico de vídeos que eu publiquei logo antes da gente voltar pras campanhas eleitorais na Semana de Esforço Concentrado que teve em Brasília. Nós avançamos na tramitação desses projetos, agora está na boca do gol pra gente aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, são cerca de cinco projetos pra limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Beleza, gente? Ó, aproveitem que esse é um dos poucos vídeos com notícia boa que eu faço nesse canal. Um abraço pra vocês e até mais. ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como pra fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos. se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.